Olimpíadas 2020. Veja as melhores imagens desta quarta-feira. 4. Uma das sequências mais impressionantes captadas nesta quarta-feira, nas Olimpíadas de 2020, foi a lesão seguida de queda sofrida pelo atleta belga de Decathlon, Thomas van der Plaetze. Ele havia iniciado a corrida para o salto em distância, sua segunda das dez rotinas da prova quando sofreu uma distensão muscular, pouco antes de pular, e caiu com o rosto na areia. Socorrido, deixou a prova, e as Olimpíadas de cadeira de rodas. Também impressionou uma imagem que mostra os envolvidos na organização das competições de levantamento de peso encerradas nesta quarta. São dezenas de pessoas, em apenas um das 33 modalidades dos jogos. Confira acima as melhores fotos desta quarta-feira, 4, nas Olimpíadas de Tóquio. Publicado por Murilo Ferrari.